Item 31, processo 48.500, 221, 2015 e 68. Análise do relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão da SPE, BR, Transmissora Cearense de Energia Limitada. Diretor, relator, doutor André Tertone. Aqui, senhores diretores, o processo é idêntico, é a mesma empresa, só que a gente está tratando agora do contrato de concessão número 4, 2014 e a questão é que, no processo anterior, as obras eram no estado do Rio Grande do Sul e agora as obras são no estado do Ceará. O resumo é o mesmo, a empresa tem as mesmas falhas, ou seja, descumpre a adequação da garantia de fiel cumprimento, descumpre os marcos intermediários de cronograma de implantação, descumpre o prazo para apresentação do projeto básico, descumpre o prazo para assinatura do contrato de prestação de serviço de transmissão e não envia informações solicitadas pela ANEL. Então, a proposta é aderente ao processo anterior. Então, se não houver objeção, passa a leitura do dispositivo. A partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.2.21.2015, dito 68, voto por autorizar a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, SFE, a cientificar a SPE-BR, transmissora, se arente de energia limitada, das circunstâncias apontadas pela fiscalização, o qual se fará acompanhar do relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão, agora número 4, 2014, estabelecendo 45 dias para regularizar a situação. E voto também por autorizar a SFE por lavar o termo de intimação TI, caso a argumentação não seja satisfatória, com vista a inaugurar o processo punitivo. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo, então, que a editora decidiu por autorizar a SFE a cientificar a SPE-BR, transmissora, se arente de energia limitada, da circunstância apontada pela fiscalização, fazendo a compa, então, do relatório de falhas e transgressões, concedendo o prazo de 45 dias para que tais falhas sejam corrigidas. E também decidiu, por autorizar a SFE, caso as correções não sejam implementadas no prazo, emitir o termo de intimação com vista a inaugurar o processo punitivo de revogação da outorga. Próximo item. Próximo item. Próximo item. Obrigado.